Débora Seco conquistou o público com seu sucesso ao decorrer de seus diversos trabalhos na TV Globo. No ano de 2015, ela se casou com o Gumoura. Mas, todavia nem sempre a parte romântica da famosa teve o melhor fim. Na realidade, ela até encarou um divórcio dessa forma. Antes de iniciar o namoro com o Gumoura, Débora estava junto de Roger Flores. No ano de 2009, Débora Seco oficializou o romance com o ex-atleta. Ela resolveu pelo fim em 2013. Em papo com a revista Caras, ela declarou que a resolução foi bem resolvida entre os dois, tomada com muito respeito. E amizade, falou ela, que também disse para a purepíope, agora é recomeçar a vida. No ano de 2009, a atriz e Roger Flores contrariam matrimônio, depois de três anos de romance. Eles viviam em residências distintas durante anos. O motivo é que o jogador precisou sair do Brasil. Por causa da sua ida para um time no Catar, no Oriente Médio. Eles só viveram na mesma casa de fato em 2012, depois que ele se aposentou do esporte. Fora isso, em 2010, Débora Seco e Roger Flores chegaram a terminar por um breve período por causa das supostas infidelidades do rapaz. Pouco tempo após, os famosos reataram o romance. Contudo, os boatos retornaram no Carnaval de 2013. O jogador aproveitou a festa na capital carioca sem Débora Seco. Segundo informações, ele relatou para amigos que fui infiel. Nem te conto. A mulher sentou do meu lado, na van e trocamos telefone para sairmos depois. Mas finalizei no mesmo dia. Vou pegar ela de novo. Teria de Tuelli. Um ano depois do término, ela achou o amor de novo ao ficar com o Gomora. E oficializou em 2015. Agora deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. Tchau.